O presidente palestino Mahmoud Abbas pediu nesta quarta-feira o fim do que ele descreveu como um apartheid imposto por Israel aos palestinos. Em seu discurso, Abbas expressou a frustração do povo palestino diante do impasse em que se encontra o processo de paz. A solução dos dois estados está ameaçada hoje. Nós não podemos, enquanto palestinos, ficar imóveis diante dessa ameaça. Abbas, que subiu ao palanque da Assembleia Geral da ONU um dia após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, criticou Israel pela construção de novos assentamentos. Segundo ele, isso coloca em risco a solução de dois estados, ou seja, a criação de um estado palestino coexistindo com Israel. Também nesta quarta, Abbas se encontrou com o presidente americano Donald Trump, que se mostrou otimista. É um tema complexo que sempre foi considerado o acordo mais difícil de todos, a paz entre Israel e os palestinos. Mas eu acho que temos uma ótima oportunidade. Abbas afirmou que vai pressionar para o reconhecimento total do status de Estado da Palestina na ONU, uma medida que exige a aprovação do Conselho de Segurança, onde os Estados Unidos, principal aliado de Israel, detêm poder de veto. Obrigado. 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 Obrigado.